Tira a mão de mim que eu não sou teu desculpa Tira a mão de mim que eu não sou teu desculpa Se tocar em mim ficar de blush Se botar a mão ficar de blush Tira a mão de mim que eu não sou teu desculpa Tira a mão de mim que eu não sou teu desculpa Qual foi? Ó, vai cantar? Ô, vamos cantar daquela forma aí, fazer uma palhinha pra vocês Já é? Já é Vai dar essa moral? Vai dar essa moral, hein? Legal, olha aí Vamos ver o que vem aí, então Diogo, é o cara do improviso? O cara do beat? É, meu Ih, rapaz, o cara é bravo mesmo Vamos ver se ele é bravo mesmo Vamos ver se ele é bravo, fora do carro No carro é mole, quero ver aqui fora, irmão Tá, mano Você já sabe, meu mano Manda o freestyle, cê sabe Eu rimo o tempo inteiro Tô aqui com os parceiros Interligado, mano O papo é o Rio de Janeiro Mas tudo bem Ei, não pega umas ovinhas Esse pra mano A gente até pega uma Aqui na beira da palha Com os parceiros, tá ligado Mano, aqui é na Barra da Tijuca Tamo aqui, faço trap no freestyle Você sabe, eu não Mas tudo bem Tô aqui com o DJ Cê sabe, mano A gente trouxe freestyle Olha só, mano Aplausos Aplausos Aplausos